Para amanhã, sábado, às 17 horas aí do Brasil, 16 horas aqui do Canadá, a gente tá quase mudando, o dia 5 vai ter a mudança de horário, a gente vai atrasar mais uma hora de vocês, que eu quero fazer uma live, se você tiver uma dúvida, tem algum amigo que tem alguma dúvida, amanhã, esse horário, vou tá respondendo aí a sua dúvida. Mas avisa, teus amigos, porque eu não vou ter muito tempo, então eu vou ficar nessa live com vocês, das 19 horas do Brasil até as 19h40, aproximadamente, 40 minutinhos de live, então vai dar para responder muitas perguntas, tirar dúvida, então amanhã fica o convite aí, às 19 horas, sábado, dia 4 de novembro de 2023, uma live aí para tirar a sua dúvida, você que tá querendo migrar para o Canadá, você que tá querendo vir para o Canadá, o que eu souber, e eu puder te ajudar, te responder gratuitamente, não vou cobrar nada, não vem do serviço de assessoria, vou estar à sua disposição amanhã, beleza?